E aí galera, olha o jogo aqui, CrossFit Igual ou melhor do que o Free Fire Aqui é bem igualzinho o Free Fire, tem aquela parte do gás Então é bom decidir aí Vamos jogar Tem muita gente aqui gente, é 120 pessoas em uma sala Aqui só tem 119 E aqui o pessoal não desce com aquele paraquedas não Aqui é o Maza Delta Aqui você pode dar uma de Zé Carrinho também, caso você goste de ser Zé Carrinho Pegar os carros Perto dessa casa Ai, volta, 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 volta Ai, derrota Eu falei muito longe Eita, que nube Ai, nube, entra pela janela Entra pela janela Eita, duro Porta Ó o gás, ó o gás Arma aqui Deixa eu ver se tem arma Nada de arma Que bosta Vai, 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 vai Onde é que tem casa Ah, tô no meio Tá bom Funciona aqui gente, igual ao Crossfire Ou ao Free Fire Tá No meio da cidade Vamos lá Vamos, vamos, vamos Chega naquele cão Vê se tem arma aqui Tem munição Munição tem Pocete Tem uma arma aqui Uma revolta Melhor do que nada Tem umas caixas aqui no chão Cercamente pega Não, não pega não Speedhead Ouro não é meu filho Eita, nu Gente, eu tô jogando o celular J1 Mini, tá Então Vocês aí Se tiver um celular melhor Opa Mais duas armita Aí Três bolsa J2 Compos Isso aqui Ó o gás Chuvando é coto Beleza Trove só o Mar Madano Ali pro meio Aqui eu mostro O jogador está junto Eu mostro Onde tem Os caras Aparece o nome Na distância Onde é que eles estão Mostro o nome deles Onde eles estão Olha lá Eu tenho um a 600 metros De mim Tomado esquerdo Olha o Zé Carrinho Deixa eu ver se esses carros pegam Os outros pegam Um que parece Não, pega não Opa Tem um neguinho ali Tem um aqui Tem um aqui E a mira Tô sem mira Tô sem mira Tô usando só Da própria arma Aqui Pra pegar a mira Tá Matei Um Kio Primeiro Kio Na verdade É o meu terceiro Tá gente Eu joguei Eu joguei antes Pra ver como era Tinha Isso A missão E já vem Armas se fechando Isso aí No patrão Onde é que tem mais Tem alguém atrás de mim aqui Tem o número 2 lá atrás Número 2 atrás de mim Número 2 quer dizer que tem gente lá atrás Vou correr aqui Vou meter bala nele Que caro que passaria Isso é uma boa Não sei quem é Mas Beleza É gente Aqui tem tudo Tá gente Tem tudo 7 minutos 7 minutos de vídeo 8 minutos agora Vou poder jogar mais 2 minutos só Aí eu decido Tentei fazer outro vídeo Deu 15 minutos Quando eu Vi Matei algumas pessoas Mas quando eu fui postar Tava muito grande O youtube não tá aceitando O vídeo muito grande Eu não sei que a pessoa tenha Tem alguma outra coisa Tem um número Sei lá Código do youtube Tava me pedindo Eu segui o cara O cara quis parceria Antes eu ia meter bala nele Vamos nessa Não sei que ele queira me matar Depois quando tiver perto do final Aí eu não sei Ele não tá correndo não E quando eu vou apertar No corrida automata Que ele para Tá seguindo o cara Deixa eu ver se pular Ele vai mais rápido Acho que pode Então gente São 120 pessoas Numa sala Agora só tem 57 Ó o Zé Carrinho Tá vendo o Zé Carrinho? E danado Me espera E maluco Chato Sofado Espera De nada Não é essa Pronto gente Parou a gravação Aqui tá